Mais uma noite sem você Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei, peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Pra arrancar essa dor Que está no meu peito a me machucar Vem comigo assim! É como um raio de luz Ai amor Doces palavras quando estou Acariciando tua pele Tens o sabor do mel Tens o sabor do sal Mas tens o sabor do fé Se não estás Quando deita em teus braços Nós voamos tão alto Eu vou tão alto que amor Ninguém pode alcançar Ai amor, ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor Ai amor, ai amor De desejos e de suspiros Ai amor que me alegra a alma Quando falo de ti Eu não posso viver sem ti Ai amor, ai amor Eu não posso viver sem ti Se bora relembrar essa então Você é luz É raiz, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carne, me põe na boca ao mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, você é luz, é raiz, estrela e lua Lua, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é sim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me ama no chão Quando tão louca, me ama no chão